Olha, essa cidade está vivendo um momento de festa, estamos nos festejos dos nossos padroeiros de São Antônio, onde é memorável de 1º a 13 de junho. A expectativa em relação ao evento, o show da cantora Cátia Silênia é muito grande, graças a Deus o público e a população apoiou, um festejo que já é da nossa região considerado um dos maiores, e que com certeza em 2017, em relação aos anos passados, com certeza será um dos grandes, e talvez seja um dos maiores, que já ocorreu, vamos dizer, na minha administração, na administração de Guilherme Alberto Filho, e que estamos trabalhando, trabalhando cada vez mais para que o nosso município se destaque, destaque nas festas, destaque na administração, porque é isso, nosso povo merece, nosso povo está aí para ser bem tratado, e é o que estou feito, é o que estou feito, o melhor que posso, e se Deus quiser, será uma grande festa, com uma grande artista, de nome nacional, e quero dizer internacional, porque se vende, e mais três com leite, que com certeza fará um grande show. Amanhã teremos a banda Fabrícia, Fabrícia e Banda, temos a banda Toca do Vale, que com certeza é o auge do nosso festejo, o dia maior, o dia dos namorados, onde toda a população das cidades e ciclo-vizinhas estará presente, com certeza a expectativa é muito grande, e creio eu, tenho fé, que com certeza será um grande festejo, uma grande festa, e que é feita para a nossa cidade, para o nosso povo, para os visitantes. Agradeço também a cooperação, o apoio do governo do Estado, que contribuiu para que isso pudesse também estar acontecendo, com certeza será um momento de festa, e que nossa cidade ficha muito feliz, e abraça todos os visitantes que aqui estão. O que você olha e não vê, mas eu sei você, como o quê? Como um anjo de guarda, se precisar de alguém, pode chamar que eu vou, com você eu vou, por qualquer estrada, nada de temer, eu vou te defender, sou tudo por você, pra ficar do teu lado, sou poeira que o vento não levou, o nosso caminho sobra, Primeiramente gostaria de agradecer pelo convite, a gente está participando dessa festa tão bonita, aqui em São Antônio dos Milagres, né? É a minha primeira vez, acredito que eu não tinha vindo aqui antes, e a carreira só é a minha primeira vez, quero muito agradecer ao prefeito, a editora municipal de São Antônio dos Milagres, e as expectativas são as melhores possíveis, né? Daqui a pouquinho, vamos arrasar lá em cima do palco. Tapa o grito da galera, Chegou a hora, minha banda! Eu vou pedir fogo a som, aumentar o som, falta o seu tempo, se mais de pra ficar, porque eu quero, não vou ter muita before, não vai te deixar, não é que você, pra gente acessar, Música 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 Música